Olá, sétimos anos! Nessa aula nós vamos falar sobre a conquista espanhola na América e especificamente sobre a conquista das terras dos incas. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender como aconteceu a conquista das terras dos incas pelos espanhóis. Então veja, os incas foram capazes de construir um dos maiores impérios da história humana, sem o uso da roda, de animal de tração ou mesmo sistema de escrita. Como esse grande império foi conquistado pelos espanhóis, só queria fazer uma observação aqui. Pelo fato de ser uma região montanhosa, então eles não conheciam também a roda, eles tiveram que inventar formas alternativas de se locomover. Haja visto que eles fizeram as primeiras pontes pensem o que existe e a gente vai encontrar no Império Inca, porque eles tinham que fazer para passar de uma montanha para outra de forma mais rápida e mais eficiente. Então era um povo também altamente desenvolvido, mas foram conquistados pelos espanhóis e nós vamos entender por quê. No passado os incas formavam um poderoso império, que foi conquistado pelos espanhóis, deixando um patrimônio histórico riquíssimo para as futuras gerações. Veja, isso aqui é a cidade de Machu Picchu, patrimônio cultural da humanidade. Então, por essa cidade aqui, por essa foto aqui, nós já temos uma noção de como era essa geografia. E mesmo com um terreno que eles poderiam achar difícil, enfim, não ficar nesse lugar? Não. Eles ficaram e desenvolveram agricultura com técnicas de engenharia bem aprimorada, para poder aproveitar melhor o solo, conseguiram viver numa região assim e se desenvolver ainda, que é o mais interessante disso tudo. Acredita-se que os incas chegaram à Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Eles praticavam agricultura e pecuária. O império se expandiu graças às alianças e conquistas e era dividido em várias regiões administrativas e interligado por uma eficiente rede de estradas construídas nas encostas das montanhas. Aqui eu quero só fazer uma observação. Veja, podemos fazer uma analogia com as cidades-estados gregas. Então eram várias cidades autônomas de forma administrativa. E aqui nós temos a imagem do Chasque. Por que a gente tem essa imagem? Porque como eles não possuíam escrita, eles tinham uma rede de estradas feitas nas encostas das montanhas e através dessas estradas eles levavam a comunicação de forma oral. Então os mensageiros que iam de um ponto até o outro passavam a mensagem e essa mensagem ia passando por esse, através desses mensageiros, até chegar onde deveria chegar. E também uma outra coisa que é interessante, porque como o lugar, a geografia não ajudava na produção de alimentos, eles tinham que ter um controle muito rígido. Então cada lugar produzia um tipo de produto. E para isso eles desenvolveram o quipo, que era um sistema numérico onde eles controlavam essa produção. Por isso a imagem aqui do mensageiro, levando o quipo. Aqui estava nessas cordinhas com esses nós, anotado toda a produção que cada Ailu tinha, cada região, cada cidade-estado tinha. Porque eles tinham que fazer essas trocas para que ninguém passasse fome. Então era realmente algo bastante organizado. Então veja aqui, possuíam uma engenharia sofisticada, faziam maquetes de prédios e terraços para agricultura. Cada aldeia era formada por um conjunto de famílias camponesas, unidas por laços de parentesco, chamada Ailu, cujo chefe chamava Curaca. Então aqui, nessa imagem mostra, eles usavam esse sistema de encaixes de pedra para fazer as suas construções. Obviamente que para fazer isso, eles precisavam ter um conhecimento bastante grande de matemática, da ciência e de engenharia. Por isso que nós estamos falando de uma sociedade complexa e sofisticada. Vamos para a nossa atividade? Os incas foram capazes de construir um dos maiores impérios da história humana. Explique como se formou o Império Inca. Então veja bem, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos aqui, vão responder e nós voltamos com a correção. Então veja bem, vocês vão começar. 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 E aí 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 Vamos fazer a correção dessa atividade, sétimos anos. E aí 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 Com a sua morte, o Império Inca enfraqueceu-se consideravelmente, tá? Então eles não tiveram nenhum uso espanhóis, a gente viu isso quando falamos dos Astecas e agora dos Incas, eles não tiveram nenhum respeito pela cultura, né, por tudo que eles viram chegando aqui, que se tratava de uma sociedade desenvolvida, eles queriam realmente dominar e usaram o fato de terem armas de fogo para poder fazer isso, tá? Então vamos para a nossa atividade? Até a chegada dos Espanhóis, os Incas controlavam vastas regiões. Como estava o Império Inca quando Francisco Pizarro o encontrou? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção. Música 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 Vamos fazer a correção da atividade então? Veja, até a chegada dos Espanhóis, os Incas controlavam vastas regiões. Como estava o Império Inca quando Francisco Pizarro o encontrou? A expedição de Pizarro encontrou o Império Inca dividido por conta da sucessão do trono Inca e aproveitou-se disso para dominar esse povo, né? Por fim, então, os Espanhóis resignaram, né, designaram, desculpa, como Imperador Manco Capac, que era alguém, obviamente, que aceitava a dominação deles, né? Em seguida, eles conquistaram duas grandes cidades incas, Cusco e Quito. Pizarro fundou a cidade de Lima e permaneceu na região até ser assassinado em 1541. Essa é a imagem do Francisco Pizarro, tá? Então veja, os Incas não se deram por vencidos e liderados pelo Imperador Manco Inca resistiram ao domínio espanhol. Apesar da superioridade militar, os espanhóis encontraram bastante resistência por parte dos povos nativos. Diferente dos Aztecas, os Incas resistiram mais à dominação espanhola. E talvez resistam até hoje, porque eles mantêm, conseguem manter a sua cultura, tá? Essa foi a forma de resistência que eles encontraram. Veja, Manco Inca chegou a cercar a cidade de Cusco e estabelecer durante décadas um estado neo-inca na religião de Vilcabamba. Em 1572, a última fortaleza inca foi conquistada e o último governante, Tupac Amaro, filho de Manco, foi capturado e executado. Isso acabou com a resistência à conquista espanhola sob a autoridade política do estado inca. E aqui, ó, Manco Inca e Pizarro, né? Conversando. Ou seja, eles foram recebidos bem pelos indígenas, né? Mas, na verdade, a intenção era dominar e matar esses líderes que os receberam bem, tá? E veja a resistência também que vai, então, até 1572, né? Vamos para a nossa atividade? Os espanhóis designaram o imperador Manco Capac. Os Incas aceitaram pacificamente a dominação espanhola? Então, vocês vão lembrar do que nós conversamos aqui, né? Do que vocês estudaram, entenderam até aqui. Vão copiar essa questão no caderno, vão responder e nós voltamos com a correção. Vão copiar essa questão no caderno. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer a correção dessa atividade de sétimos anos. Então veja. Os espanhóis designaram como imperador Manco Capac. Os incas aceitaram pacificamente a dominação espanhola? Os incas não se deram por vencidos e liderados pelo imperador Manco Inca resistiram ao domínio espanhol, estabelecendo durante décadas um estado neo-inca na região de Vilcabamba. Em 1572, a última fortaleza inca foi conquistada e o último governante, Tupac Amaro, também foi conquistado. Então veja que eles foram resistindo. Após a morte do Huáscara e do Atahualpa, que houve então a dominação espanhola, surge a figura do Manco Inca e do Tupac Amaro, que vão resistir a essa dominação. E aí o Tupac Amaro, inclusive, vai morrer de forma, entre aspas, exemplar para os espanhóis, para que não houvesse um outro líder que reagisse à dominação espanhola. Vamos fazer então a retomada da nossa aula? Nessa aula nós falamos então sobre a conquista das terras incas. Vimos que, novamente, a intenção dos espanhóis era explorar e buscar riquezas. E o momento em que o Pizarro chega naquela região, ele encontra ali um conflito. Então era uma região de uma geografia bem acidentada, era um povo que, mesmo sem roda e sem conseguir até usar animal de tração, porque era tão íngreme que era impossível usar isso, eles conseguiram se organizar e se desenvolver. Então, através de técnicas de engenharia, eles usavam, faziam os terraços para poder produzir na agricultura, formaram cidades, era dividida por regiões administrativas autônomas. Cada região então tinha um Ailu, que era um grupo que se dava pelo parentesco, que era dominado então pelos curacas. E, como eles não tinham escrita, eles usavam uma rede de estradas onde eles faziam toda a comunicação e possuíam um sistema numérico, que era o KIPO. E através desse sistema numérico, eles controlavam a produção para poder distribuir essa produção de forma adequada para que ninguém passasse e tivesse falta de nada. E ainda usava as pontes pêncil, que apontia de uma montanha até a outra, o que encurtava o tempo de ligação de um lugar até o outro, por conta dessa geografia muito acidentada. E aí então, os espanhóis chegam, Pizarro chega e está a disputa pelo trono inca entre o Atahualpa e o Huáscar. O Atahualpa tinha vencido a Guerra Civil e logo seria então o imperador. O Huáscar acaba pedindo ajuda dos espanhóis, o que não dá certo, porque então eles capturam o Atahualpa, conseguem o resgate desejado, mas matam o Atahualpa e dominam o Império Inca. E, mas ainda assim, vai sofrer uma resistência que vai durar aí até 1572, né? Pelos imperadores ali, pelo Tupac Amaro, Manco Inca e Tupac Amaro, vão resistir e só então serão dominados pelos espanhóis. E essa então foi dessa forma que aconteceu a conquista do Império Inca. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!